Itapevi Sou Itapevi Sou orgulho do oeste Esse chão é meu lar que cresce É o orgulho do meu coração Sou Itapevi Sou orgulho do oeste Esse chão é meu lar que cresce É o orgulho do meu coração Vamos fazer o progresso Que assim o sucesso chegue em nossas mãos Força, fé e confiança Essa voz que fala com o coração Terra de tanta beleza É pura riqueza De sonho, amor A nossa gente guerreira É pura e verdadeira Só tem valor Sou Itapevi Sou orgulho do oeste Esse chão é meu lar que cresce É o orgulho do meu coração Sou Itapevi Sou orgulho Do oeste Esse chão é meu lar que cresce Esse chão é meu lar que cresce É o orgulho do meu coração É o orgulho do meu coração Itapevi Cidade do coração da gente É o orgulho do seu coração É isso que a gente vai fazer